Alô, galera! Aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal! Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os papantos. E bora falar do último vídeo de quem, gente? Da terapeuta que meus tutiquinhos me mandaram, é, gente. Dede tava na festinha da prima da Mimi, mas cheguei e fui dar uma olhadinha, gente, no papato. O vídeo começou com todos dentro do carro a dar com uma cara, a cara de quem morreu e esqueceram de enterrar, gente. Dizendo, desculpa, desculpa estar falando baixo, é que estou muito mal, eu não estou bem. Estou indo a caminho da minha mãe e do atacadão. Pois é, gente, ela dizendo que estava a caminho da casa da mãe e Paulo iria fazer umas compras que ela não iria porque, gente, não tá dando, a terapeuta tava muito ruim, assim diz eles, né? Primeiro, Paulo disse que só iria levar o Davi pra escolher suas coisas e o Pietro não, porque é muito desobediente. Aí o Paulo disse que a Day está muito fraca, chegando no estágio da coceira, que é o estágio final da Denk, e nas pernas dela já estava começando a aparecer. E ele disse que ouviu dizerem que a coceira já é o finalzinho da Deng, gente, e ele ouviu. Mas, gente, ela não foi no médico lá e foi atestado que a Deng, o médico não explica tudo direitinho, não? Passada, hein, com a moda, ela, desculpa, desculpa a aparência, tô toda bagunçada, mas não tô ligando pra isso, não. Aí me diz quando que essa mulher aparece arrumada, ela só aparece arrumada, gente, no personagem da terapeuta, os outros, tias. É a cara da derrota, mulher, tu tá como sempre teve. Eu, hein, passarengumado. Aí ela ficou na casa da mãe dela, né, gente, que ela precisa dos outros, e o Paulão acabou levando Pietro e Davi. E o Davi já estava emburrado porque o pai falou, né, Paulão, olha a cara de quem tomou umas broncas, que o Davi já tinha tomado umas broncas e estava de cara feia, gente. Aí ele disse, né, que só foi comprar a parte das besteiras, gente, o tanto de besteira que aquele povo comprou ali dava um mês, mas não, já acabou. Já acabou e foram comprar mais biscoitos, gente, esse povo não faz comida, não. É de manhã, de tarde, à noite, biscoitos, gente, porque não é possível aquele tanto de biscoitos acabar. Não, gente, foram comprar biscoito, hambúrguer e cinco miojos pro Paulão matar a vontade dele, tá? É, porque ele tem que matar as vontades dele, Paulão dos Pães, passada e engomanda. Aí já estava em casa, né, foi lavar a louça e disse que a gatona estava na UPA ainda, gente, iria dar cinco horas da tarde, né? E a gatona tá muito mal, gente, tá muito mal. Pediu orações porque disse que quem ficou pior ali foi a gatona, ela não tá aguentando. Gatona também não tem imunidade, só vive a base de biscoito. Como que o corpo dela vai combater se realmente ela estiver doente, né, gente, passada? Pediu orações pra gatona dele que tá muito difícil, muito difícil pra ela essa dengue. Pois é, né, gente, foi pra UPA de novo. Aí ele lavou a loucinha, disse que gosta de lavar do lado de fora, porque lavar dentro de casa, ele fica muito, vamos dizer, sufocado, né? Porque aquela cortina fica fechada 24 horas, porque parece que fica dentro do terreno dos outros, né, gente, passada? Então ele disse que gosta de lavar lá fora mesmo, que tem um ar, que é aberto e tudo mais, né? E iria lavar roupa também, parece. Aí pronto, gente, disse que tinha que comprar sal, que esqueceu de comprar sal. E a gatona nada, vezes nada. Aí aparece, né, no finalzinho, ele com o Noah brincando. Os dois, Noah, tá muito grande, né, gente? Tá muito fofo, Noah. E, gente, a cama de cima continua sem colchão. Tá cheio de tralha. Vou deixar aqui pra vocês, olha o babado. Com certeza tem gente dormindo no chão, né, gente? No colchãozinho ou no chão. Cama pra quê? Não é mesmo, Brasil? Passada engomada. Então é isso, tituquinhas. O vídeo foi esse, espero que tenham gostando. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for nova ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.